Olha o arroz soltinho! Quem aí gosta desse arroz soltinho, novinho, parecendo que você acabou de fazer? Então, hoje eu vou te ensinar a aquecer o seu arroz para ele continuar soltinho. Você pode aquecer no micro-ondas, no banho-maria ou na panela. No banho-maria você vai aquecer tampado normal. Agora, se você for colocar no micro-ondas, não coloca tampado, coloca semi-tampado, nem destampado, para não ressecar e nem completamente tampado, para não correr risco de estourar a tampa. Então, coloca semi-tampado com um espacinho para sair o vapor. Assim ele vai aquecer mais rápido, vai ficar todo aquecido e não vai ressecar, tá bom? E aí, se você for aquecer na panela, o arroz tem que estar completamente descongelado. Não coloca arroz congelado na panela de jeito nenhum. Por quê? Se não, ele vai passar do ponto, vai quebrar e vai ficar horrível. Então, na panela o arroz precisa estar 100% descongelado. Você vai colocar um fiozinho ou de azeite ou do óleo da sua preferência. Vai colocar o arroz, vai colocar no fogo baixo e não vai ficar mexendo sem parar, não. Vai mexer eventualmente só para ele não pegar no fundo e para aquecer toda a porção de arroz, tá bom? Mas se você ficar manipulando muito, ele pode quebrar. E aí fica aquele arroz todo quebrado, mexido, né? Que ninguém merece na vida. Outro detalhe, não coloca água no seu arroz que você está aquecendo na panela. Por quê? O arroz está pronto. Se você colocar água, ele vai ficar empapado. Então, se você gostou dessas dicas, né? Se você vai aproveitar aí na sua casa, clica aqui na bandeirinha para você salvar e consultar sempre que você tiver alguma dúvida. e aproveita e já compartilha com as amigas.